Uma solução robusta e eficiente para grandes empresas. Vamos falar sobre isso? A linha Pro da Avanti se traduz no que há de melhor em termos de eficiência e robustez no mercado de iluminação, sendo ideal para profissionais e empresas que necessitam de soluções personalizadas para os segmentos industrial, comercial e corporativo. A Raiba e UFO não foge à regra e chega para iluminar o seu negócio com economia e qualidade. São três versões com potências de 100, 150 e 200 watts e duas opções de ângulos de abertura, fechado com 90 graus e aberto com 120 graus. Toda essa gama de opções possibilita você escolher a melhor alternativa para cada tipo de projeto e torná-los ainda mais eficientes. Com corpo em alumínio e lente em policarbonato, a luminária possui fácil instalação em dois modos, tipo gancho aberto ou suporte de fixação. Lembrando ainda que o produto é bivolt e está disponível nas temperaturas de cor neutra, 4000K, e branca, 6500K. Todas possuem alta eficiência luminosa de 150 lumens por watt. Vamos para os detalhes técnicos? A Raiba Iufo possui índice de proteção IP65 contra água e poeira, ou seja, é totalmente vedada e evita infiltração. Também é resistente a impactos com proteção IK07 e proteção de surtos de tensão DPS 10KV, ideal para usos mais severos. Atende a todos os requisitos de qualidade, L70, LM80 e TM21. E de quebra, possui alta durabilidade com duração média de 17 anos. Quer mais? Sua garantia é de 5 anos. Só podia ser avante, não é mesmo? Aí vão algumas dicas de onde instalar. Locais como galpões, centros de distribuição, indústrias, aeroportos e muito mais. Ficou com alguma dúvida? Não deixe de entrar em contato com um de nossos representantes e saber mais sobre a linha Pro. Você é arquiteto e gostou dos nossos produtos? Acesse agora a Cazoca, a maior plataforma brasileira de blocos 3D para os seus projetos. Faça o download deste e de outros produtos avante. Você ainda pode utilizar a Warehouse 3D SketchUp. 100% da nossa linha está lá, pronta para o seu projeto ficar ainda mais completo. E aí, gostou? Compre agora mesmo nas melhores lojas físicas e online de todo o Brasil.